Confronto, então, entre brasileiros na Copa Libertadores e vem aí possivelmente mais um histórico. Temos 10, selecionamos 10 confrontos e eu quero que de baixo para cima vocês me contem aqui quais são os principais até a gente descobrir o principal. Então, os pré-selecionados são, aqui por ordem de tempo, tá? Botafogo e Santos, Santos e Botafogo, semifinal de 63, Flamengo e Atlético em 81. Esse aí não teve jogo? Oi? Esse aí não teve jogo. Não teve jogo? Ele não terminou, ele não chegou nem à metade, mas teve. Não devia estar aí. Mas tá. Mas o Léo não gostou desse, hein? Não faz sentido. O Léo não gostou muito por isso. Eu acho que eu já vou colocar isso em primeiro. Toca a sireninha, prof. Toca a sireninha. Não, pode tocar, não tem que estar aí. Só um coisinho rápido. Vai mais uma, vai, prof. Flamengo e Grêmio em 84, semifinal. Palmeiras e Grêmio em 95. Grande também. Palmeiras e Corinthians de 99 e 2000. São Paulo e Atlético Paranaense, a decisão de 2005. São Paulo e Inter, a decisão de 2006. Fluminense e São Paulo em 2008. E também Corinthians e Vasco em 2012. Estes são, tá, claro, tem outros confrontos também. Se você lembrou de outros confrontos, eu retuitei lá, ou manda a hashtag BBDebate pra você falar qual seria o outro confronto que eu falo aqui depois, tá? O último Botafogo teve Pelé e Garrincha, prof. Teve, só isso. Teve Pelé e Garrincha, Newton Santos. Já fica grande o negócio, hein? Só isso, isso é pesado, hein? De baixo pra cima, qual que a gente vai aqui, professor? Ó, então, o torcedor tricolor carioca vai ficar doido. Fala, tem uma grande lembrança desse jogo, Fluminense e São Paulo. Mas assim, pra mim, diante de todos, é o mais fraco. Ah, o gol do Oscar no final ali, né? É, o gol do Oscar no final. Pesado, pesado, professor. Era o São Paulo tricampeão brasileiro. É verdade. Deixa eu defender, ó. Ainda era B. Vocês não vão conseguir um menos que esse. Flamengo e Grêmio, essa semifinal aqui não, professor? Eu tô no Flamengo e Grêmio. Esse Flamengo e Grêmio era uma semifinal num jogo extra, no Pacaembu. Histórico. Não dá pra ser mais que o do Fluminense e São Paulo. Não tá tanto no imaginário quanto o Fluminense e São Paulo, não. É, eu acho que não tá tanto no imaginário. Nada de vocês, São Major, no meu tá. E esse Flamengo, nem era um Flamengo que a torcida apostava tantas fichas. Foi um Flamengo que se acertou ao longo da Libertadores. Era um Flamengaço, campeão. Tinha tomado cinco do Grêmio, como não tinha saldo de gols, era um triangular. O Flamengo ficou atrás do Grêmio em saldo de gols, tomou cinco no jogo. Então, por isso que caiu fora com 0 a 0. Mas forçou um jogo extra, porque ficou empatado. Mas isso não justifica. Vocês estão entre esses dois ou mais algum aqui? Entre esses dois, tá? É isso ou alguém votar em algum outro? Qual outro? São Paulo e Atlético Paranaense? Foi uma decisão, mas... Ah, tem coisas históricas em todos esses. Em todos tem. Não que o Flu e São Paulo não sejam um grande jogo. É, mas eu acho que diante de todos esses outros... Eu vou até mudar um pouco. Eu tava no Flamengo, mas pensando bem, talvez o Palmeiras e o Corinthians de 99, porque ele ficou muito ofuscado pelo de 2000. Ele foi um grande jogo, um grande duelo. Ele não é o último, ele é décimo colocado. Mas eram os dois times buscando a primeira alimentação. Não é menos que o Flu e São Paulo, gente. Então vai, quantos votos para o Flu e São Paulo? Eu voto no Flu e São Paulo. Eu tô com o professor. Acho que pra mim é claramente o pior aí. Não. Pra mim, não. O menos bom. Pra mim, não. Bom, pra mim você já sabe qual é, né? É o jogo que não aconteceu. Mas o jogo que não aconteceu, um senhor jogo na memória coletiva, é o que motiva pra você julgar com o jogo, como, sei lá. Mas é uma história imaginária. Não, se você tocar a sirene aí, mas pra mim é o imaginário. Pra mim o Flamengo é o imaginário. Ali tá no imaginário só do torcedor do Fluminense, esse fluido em São Paulo. Quantos votos pra Flamengo e Grêmio? Ah, o São Paulo também tá, viu? Quantos votos aquele jeito? O São Paulo já passou tanto a Libertadores. Quantos votos aqui pra Flamengo e Grêmio? Nenhum? Eu voto... Nenhum. No outro. Ué, vocês acham que não é aquele, mas vocês não têm certeza de qual é. Não, então, eu votaria nesse, mas vocês... Eu voto no Palmeiras e Corinthians de 99. Não, então eu voto com o Flamengo e Grêmio com você, pronto. Não, mas o Bruno só vota em caso de desempate. Então, já vai aqui o Flamengo e Grêmio, pronto. Peraí, peraí. O Flamengo e Grêmio, mas eu tô com o Bira. Eu acho que o Palmeiras e Corinthians de 99 foi mais ofuscado. Não, mas eu tô com o Flamengo e Grêmio. Flamengo e Grêmio aqui. O Léo votou no Flamengo e Grêmio também. Pronto. Então, pode pôr esse aí agora com o Palmeiras e Corinthians de 99. Bom, agora a gente tem o seguinte. Agora é o Palmeiras e Corinthians de 99, né? Ah, prof. Esse jogo lá no Paraná, esse jogo tá aqui até hoje com o Atlético. Mas a final não foi nem em Curitiba, a final foi em Porto Alegre. E por isso mesmo, e por isso mesmo. Mas o jogo perdeu. Não, mas isso aí foi o que esquentou. Isso é o que esquentou o jogo. O jogo esquentou por causa disso. Decisão é lá pra cima. Até hoje a torcida do Atlético não perdoa esse jogo. Tanto é que eles acharam tão simbólicos ganhar a Copa do Brasil no Beira Rio. Porque lá é um lugar que ficou meio marcado pra eles como um lugar negativo por essa final. Eu concordo com o Beata. 2000 tá entre os primeiros. 99, até pela comparação com 2000, perdeu força. Foi um baita jogo de 90. Foi dois baita jogos. Não, a gente foi um 2x0, 2x0, disputa por pênaltis. É o jogo, é o confronto do São Marcos, gente. É muito pesado esse jogo. Então, mas pouca gente lembra que o Marcos pegou demais nesses jogos. As pessoas lembram mais do Marcos pegando o pênalti do Marcelinho em 2000. É verdade. Eu vou votar com o Flamengo, Atlético Mineiro, jogo de desempate em 81, pro oitavo lugar. Não tá bom em oitavo? Como o Léo tá votando nesse desde o décimo? Justo, justo. Esse daí pra mim era um dos primeiros, mas tudo bem. A gente adia a discussão lá pra cima. E vocês ignoraram os mineiros totalmente também nas vitórias, né? Cruzeiro e Grêmio de 97 é um baita confronto. Sim. Atlético de São Paulo de 2013 é um baita confronto também. É verdade. Totalmente esqueceram desses aí, né? O Atlético e São Paulo briga com esse Fluminense e São Paulo. Isso aqui foi feito, gente, um comitê de notáveis que se reuniu hoje às 8 horas da manhã. E esse comitê de notáveis elegeu esses 10. Todos paulistas. Todos paulistas, né? Não, pera que não, né? Como todos paulistas? Pera que não. Como todos paulistas? Não, o comitê é todo paulista. Não, o comitê é um comitê jornalístico. Comitê nacional. Tanto é que dos 10 jogos, 8 tem paulista. Ué, se esses são os importantes, eu vou fazer o quê? Se fosse o Lago da Batata, você não pegaria só paulista. São Paulo é uma cidade que tem gente de todo lugar. Sim, mas se esses são os mais importantes, eu vou fazer o quê? Então, pera, dos 10 maiores confrontos brasileiros e libertadores, 8 tem time paulista? Ué, se os paulistas chegaram mais nas fases decisivas e conquistaram mais títulos, por que não? Não, não chegaram mais. Os dois mineiros, os dois gaúchos, todos têm títulos. Sim, por isso que eles também estão aqui. Não, mas estão em uma escala muito menor. Se os jogos não foram tão importantes, eu vou fazer o quê? Eu já citei aqui pelo menos dois. Sim, que poderiam estar aqui, sem dúvida. E por isso, está aberto a hashtag BBDebate para você votar em conta. Fala lá, Léo, hashtag BBDebate. Claro. Agora é o sétimo. Sétimo. Para mim, São Paulo é Atlético Paranaense. Para mim, se o Palmeiras e Corinthians de 99, ele está fazendo a maestra. Há um tipo de Corinthians nas primeiras posições. É a primeira final entre dois brasileiros, né? Qual, professor? O São Paulo e Atlético Paranaense é a primeira final entre dois brasileiros. Acho que botar em sétimo é muito longe. Vai botar o quê? O Palmeiras e Corinthians? Não foi o que vocês votaram? Ah, não. É que tem São Marcos, né? Vota em outro que eu voto em outro. Um que vocês ignoraram totalmente também, porque é fora do eixinho de vocês aí. Bahia e Inter. Tá bravo. De 89. Bahia e Inter de 89. Baita confronto também. Sem dúvida, Léo. Mas eu não estou falando que não são grandes confrontos. Bahia e Inter. Todos são grandes confrontos. É, Bahia e Inter. Para Bahia e Inter, eu boto só São Paulo e Criciúma. São Paulo e Criciúma também. 92. É, também. São todos grandes confrontos. Sem dúvida. Sem dúvida. Rede OM, Bras. Só cabe 10, pessoal. Só cabe 10. Só cabe 10, né? O Palmeiras e Grêmio tem aquele elemento dos 5 lá e 5K, né? 5 a 0 e 5 a 1? É, o Palmeiras e Grêmio concorre para o maior para mim. Esse é grande. Bom, aqui está entre qual? Está entre o Palmeiras e o Corinthians. Tem o São Paulo e Inter na semifinal depois, que também é 2010. São Paulo e Inter, São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo e Atlético é uma final. Ah, mas... Eu acho que é final. O ponto do São Paulo e Atlético Paranaense é que, assim, o segundo jogo acabou sendo muito desequilibrado. 4 a 0. Eu colocaria o São Paulo e Atlético Paranaense. Mas o segundo jogo estava 1 a 0 para o São Paulo e teve pênalti para o Atlético que o Rogério pegou. Foi. Então, assim... Mas terminou 4 a 0, Bira. Eu sei, mas teve um momento que o Atlético não se viu no jogo. E acho que tem essa história extra-campo. A gente está pensando nos clássicos inesquecíveis. Não é só pelo jogo em si, mas por tudo que envolveu. Acho que o Atlético Paranaense e São Paulo tem essa coisa do jogo no Beira-Rio, que o Atlético não topou... São Paulo não topou jogar na lenda abaixada por menos de 40 mil. Mas o fato de ter jogado no Beira-Rio faz fim de jogo. O Atlético não fica bravo, mas... Não, mas é o que esquentou. Não esquentou nada. Para que foi, Nicola. Eu estava lá cobrindo... Ah, não, não teve briga lá que o São Paulo não queria jogar no... Você não lembra? Jogo frio, jogo frio. E o Palmeiras e São Paulo do Cicinho também nem passou na... Não, é paulista. Confronto paulista não pode, segundo você. Estou tentando te ajudar. Segundo você, não pode. E o Palmeiras e São Paulo de 94, que o Zé te pegou pra caramba. Tem um Corinthians e Santos, mas eu não coloquei, porque eu vou falar aqui que era confronto paulista. Tem até confronto de paulista, que você já enfiado aí no Zé. Não pode, mas o Corinthians e Santos foi murchinho. Podia ser. Foi. Foi murchinho. Por isso foi colocado aqui o Corinthians e Santos. Eu achei murchinho aquele coletivo. A palmeira do Palmeiras e 94. A palmeira do Palmeiras e 94. A palmeira do Palmeira do Cicinho também não pode. Valia, 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 valia. Sim, valia, sem dúvida. Mas como só cabem 10, alguns grandes jogos ficaram fora, infelizmente. Certo. E aí? Eu já votei no Palmeiras e 94. O Vitão ficou brigando pra Paraná e Flamengo. Eu falei, Vitão, desculpa, mas não vai rolar. Ué. Vai, e aí? E aí que eu acho que no fim a gente vai ficar no Palmeiras e Corinthians e 99. Quantos votos pra Paraná e Atlético Paranaense e São Paulo? Só eu. Eu quero pôr o Palmeiras e Corinthians e 99 primeiro. Você também é o Biratã? É. Mais tempo. Vai, né? Em 2006. Agora eu colocaria o São Paulo e Atlético. São Paulo e Atlético. Todos? Eu tô. O Nicola já votou. Pode ser. Sexto já é mais ou menos. Bom, agora o que sobrou aqui? Deixa eu ver. Pra fazer um top 5. Sobrou um Corinthians e Vasco. Diego Souza e Castro. Sobrou São Paulo e Índia. São Paulo e Índia teve aquela parada do Ricardo Oliveira, não teve? Teve. Foi bem quente do Betis, do empréstimo, né? Verdade. Chegou na hora. Mas os jogos em si foram pesadíssimos? Foi. O Inter ficou com um a menos. O Inter ganhou 2x1 com dois gols do Rafael Sobis na ida. No jogo de volta, foi 2x2, mas o Inter tava com um a menos e se o São Paulo fizesse mais um gol, ia pra prorrogação. E o São Paulo pressionando. O Klemmer fazendo umas boas defesas. Foi um jogo legal. Corinthians e Vasco, por ser quarta de final? Eu iria agora pro Corinthians e Vasco. Isso, viu? Quarta de final. Agora, é, aí o São Paulino vai chiar, que vai, afinal, tem que estar na frente. Põe o Corinthians e Vasco aí mesmo, vai. Se não começa aquela... Não, eu acho que pro imaginário do mundo, eu acho que pro imaginário do mundo, fora Corinthians e fora Vasco, tá mais marcante a história da defesa do Cássio. O São Paulo não vai dizer que é campeão, né? Não, o São Paulo e o Inter tem o Fernandão. Tem toda essa coisa do Inter ter que finalmente... Ah, você vai defender qualquer jogo aí, você tem o que defender. Agora é a questão de escolher. Quem você tá votando, né? Lá no Rio Grande do Sul, no Corinthians e Vasco. Também? Você e você, Léo? Corinthians e Vasco. Também? Corinthians e Vasco. Eu voto politicamente em Corinthians e Vasco, mas pra mim esse jogo tinha que estar em cima. Politicamente, prof. É, pra não ter a injeção de paciência no Twitter. Não, não faz isso. Eu colocaria em quarto também, professor. Paciência é melhor nem vir, né? Então. Agora é o São Paulo e Inter? Agora é o São... O São Paulo e Inter... Ele fica... É que esse Santos e Botafogo tem a questão do Pelé e do Garrincha. Exato, hein, professor? Mas a gente não pode esquecer o seguinte. O Santos era o campeão da Libertadores de 62. Já entrou na SEMI. Já entrou na SEMI. Né? Não foram os jogos, prof. Era o regulamento. Não foram os jogos. Acho que foi um empate. Um empate, um a um. E depois uma goleada do Santos. O Botafogo está ganhando no Pacaembu. No último minuto, o Pelé marca e empata. Aí vai pro Maracanã e aí 4 a 0 com 3 gols do Pelé. 4 a 0. Esse jogo... Não foi 5 a 0? Acho que 4, professor. No Maraca, 4 a 0. Esse jogo no Maracanã tem uma história do Zagallo, né? Que era o Zagallo e o Pepe. Aí falar, não, tem que tomar cuidado com o Zagallo, não sei o que. No fim, é o Santos que ganha o jogo de 5 a 0. É pesado, mas já é longe. Tem esse negócio do Santos só ter feito esse jogo, primeiro jogo, pra depois ir pra final. Não sei se isso não diluiria em relação ao outro. Vamos pôr em terceiro esse, pra fazer o São Paulo e o Inter em quarto? Eu tava pensando em botar esse. O Ninho da Nação tá mandando aqui o Flamengo e Corinthians de 2010. Boa, bem lembrado também. Mas isso não pode, tem só o Tinho do Ex. Não pode, é paulista, não pode. Não é que não pode, não pode ter só o paulista, praticamente. Então, aí seria mais um paulista, não pode. Vai. Vamos botar o Santos e Botafogo abaixo. Não, professor, aqui é Pelé contra Garrincha. Tá, tudo bem, mas o outro é uma decisão. Tem o Fernandão. Quantos votos pra São Paulo e Inter? Eu. Ah, fico mal de votar contra o Pelé e o Garrincha, né? É complicado. E o Palmeiras e Grêmio de 95? É, e o Palmeiras e Grêmio de 95, não? Pra mim, mais pra cima. Pra mim, é o primeiro. Esse é o primeiro? Pra mim, é o primeiro. Não, pra mim, é o primeiro que é o Corinthians e o Palmeiras e o Inter. 5 a 0, 5 a 1, a porrada no primeiro jogo. Posso pôr o São Paulo e Inter agora? Eu votei. Não, põe, põe, põe porque eu ponho o Pelé e o Garrincha no pódio, pelo menos, né? Acho que é justo. É, eu tomo mais que o Palmeiras e Grêmio. Tá bom, vai. É que você já clicou duas vezes, Bruno. São Paulo ganhou um monte de campeonato e não chega no pódio. Santos e Botafogo agora. É, agora o Santos e Botafogo. Mas são os confrontos, professor. Tá certo. Eu iria de Palmeiras e Grêmio agora. Não. Terceiro, não é pouco pra Palmeiras e Grêmio. Palmeiras e Grêmio, eu ganho, eu fico em segundo. Então, foi pesado aquilo lá. Então, foi pesado, mas... Foi 5x0 aí que faz 1x0 aqui. E tem um critério, esse a gente viu. Eu colocaria o Pelé agora aí já. O Pelé, né? É, põe o Pelé em terceiro. Boa, boa. Põe o terceiro. É raro a instrução expor o Pelé em terceiro. Põe o terceiro. Até porque, gente, é o auge do Santos e do Pelé e o auge do Botafogo. Não, e o Garrincha, no ano anterior, tinha comida bola na Copa, tinha sido dono da Copa do Mundo no ano anterior. Exato, gente. O Garrincha, no ano anterior, tinha sido dono da Copa. E outra, a outra semifinal, a Penharol e Boca. Olha o peso dessas semifinais. É, então. Quem que é o Santos e o Botafogo agora? Terceiro, eu. Terceirinho, terceirinho. Vocês estão desprezando que é o Santos do Pelé e o Botafogo do Garrincha. Que dureza. É que aí, por exemplo, vamos antecipar, quem que a gente vai pensar em primeiro? Não, professor. Posso tentar argumentar contra o Pelé e o Garrincha? Tente. A vontade. Tá bom. Desculpa. Não é uma missão fácil. Esse é um país livre, você tem a liberdade de se expressar, né? Obrigado, obrigado. Bom, a Copa Libertadores não tinha, nos anos 60, o peso que tem hoje. Muitas vezes os clubes valorizavam mais o título paulista e o carioca. Depois desse título, nas outras Libertadores, o Santos várias vezes até abriu mão de jogar. Então, nesse aspecto, eu tenho que entender o peso da competição no momento histórico. Sim. Então, um Santos e Botafogo do Pelé e do Garrincha na Libertadores de hoje seria para parar o mundo. Nessa época, não estava lá, evidentemente, mas talvez não fosse. Talvez seja mais um Santos e Botafogo, mas talvez o Santos e Botafogo do Rio-São Paulo tivesse um peso maior. Não sei, tá? Mas o que se relata sobre o peso daquela época da Libertadores é que não tinha o peso que hoje tem. Isso é verdade. Não tinha mesmo, tanto que só tinha o campeão de cada país. Aí só tem dois brasileiros, porque um era o campeão da Libertadores. Então, posso pôr aqui? Ah, funcionou o meu argumento, pode pôr. Põe. Põe, professor. Com dor no coração, mas põe. Você, Nicola, também, tá. E agora? Agora eu voto em Palmeiras e Corinthians na SEMI em primeiro. Eu voto Palmeiras e Grêmio em segundo e Palmeiras e Corinthians em primeiro. Eu voto o contrário. Para mim, Palmeiras e Grêmio. Quantos votos foram mais marcantes ser Palmeiras e Corinthians em 2000? Você não vai votar em ninguém, Nicola? Estou pensando. Ah. Então, lembrando de vários jogos aqui, enquanto o Nicola pensa, que é o seguinte, gente. É Libertadores, tá? Tem gente mandando, ah, Vasco e Palmeiras, 4x3, não é Libertadores. E você falou, Bruno, da... É, aquele foi Mercosul. Aquele é Mercosul. Você falou da SEMI, Boca e Penharol. Aqui, a outra SEMI, era River e Boca, né? River e Boca, Palmeiras e Corinthians. Aqui, né? River e Boca. E que, inclusive, foi um River e Boca que o River ganhou o jogo de ida por 2x0. Isso. Que nem ontem. E daí tomou de 3x0 na volta. Que é a virada do Boca, né? Fluminense e São Paulo, 2008. Tá aqui, tá, pessoal? Fluminense e São Paulo tá aqui, ó. A gente colocou aqui também. Quem mandou foi o Luca. Santos, 3, Náutico, 5, no Pacaembu, válido pela semifinal da Taça Brasil. Pessoal, Taça Brasil é Libertadores. Grêmio e Flamengo, final da Copa do Brasil. É Libertadores. Libertadores. Gol do Lincoln na final de 2x0. Libertadores, por exemplo, teve um que passou... Batalha dos Aflitos, Náutico e Grêmio é Série B. Pessoal, Libertadores. Coríntios e Pôs, 77, gol do Basílio. Teve um que passou batido, que foi o... Gol do Zé Vair. Palmeiras e Vasco das oitavas de 99. O Bruno, vamos lá. O Palmeiras foi muito histórico. Para decidir, o Palmeiras e Grêmio, o Grêmio venceu na ida. Por 5x0. 5x0 na volta. Ele quebra o pau do Valber com o Dinho. Isso. Que daí o Valber até enterrou, ele está dando uma entrevista, ele falou, peraí que eu vou pegar ele. Ele dá entrevista e vai correndo. E na volta, foi 5x1. O Grêmio faz 1x0. É isso, o Grêmio fez 1x0. O Grêmio faz 1x0. E o Grêmio, tu jogou com o Murilo, acho que no gol, estava com uma fratura no dedo porque o Grêmio estava sem goleiro, porque o Derleite tinha sido expulso e o outro reserva estava machucado. Já Palmeiras e Corinthians, a repetição de um confronto que havia acontecido no ano anterior, nas quartas agora nas semes. Isso, é revanche. Ele vai para os pênaltis. Os dois atrás de seu primeiro título continental. Ele vai para os pênaltis e o Marcelinho perde o pênalti que o Marcos pega. O Corinthians ganha o primeiro jogo. Por 4x3, com gol no finalzinho. O Palmeiras fez 3x3. Aí depois, de 3x1 para o Corinthians, o Palmeiras empata 3x3. O jogo do Galeano, né? O Galeano fez 4x3. Aí no segundo jogo, 3x2 para o Palmeiras. O Corinthians chega a fazer 2x1, o Palmeiras gira. E aí vai para os pênaltis. Sim, senhor. E aí o Marcos defende um pênalti do Marcelinho. E o último acobrante. Vou de Palmeiras em primeiro, Palmeiras e Grêmio em segundo. Quem vota em Palmeiras e Corinthians em primeiro? 3. Então ficou assim, ó. Palmeiras e Corinthians em 2000, depois Palmeiras e Grêmio de 95. Aí Santos e Botafogo, São Paulo e Inter. Corinthians e Vasco, Corinthians e Atlético Paranaense. Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Galo, Flamengo e Grêmio, Fluminense e São Paulo. Outro Outro Transcrição e Legendas Pedro Negri